E aí, gente, vamos falar mais um Fala Terracios e hoje falarei de um filme para todos os garotos que a amei, agora e para sempre. É a terceira e talvez a última parte da trilogia que começou lá com dois filmes lá atrás, né, lembre-se da Aradine e de Peter. Ela começou com as cartas, se envolver com o Peter, uma brincadeira, ele deu sério, teve o segundo filme e veio o terceiro, quando eles já estão terminando o high school e vão para a universidade. E a ideia dos dois é fazerem a mesma universidade a qual o Peter já passou. Porém, a Lara não passa. Mas ela tem outras duas opções em qual ela passou. E aí o grande conflito. Ou ela vai para uma universidade perto da universidade de Peter, ou ela vai para Nova York, onde ela também foi aprovada. Bom, o filme, dessa vez, desdobra muito melhor os personagens, principalmente a família da Lara, as irmãs, o pai casa, né, o pai do Peter também, né, eles conseguem ali se conciliar e tudo bem. E também os amigos de ambos, tanto de Lara e Peter, que são mostrados, né, configuram ali um final de história para todos, basicamente. Há cenas em Coreia do Sul e em Nova York que dão outro tom, outra cor para o filme e ao mesmo tempo colocam ali a Lara Jean em alguns conflitos, algumas decisões que ela precisa tomar. O filme, na verdade, mostra o amadurecimento dos dois, tanto de Peter como da Lara, que precisam vencer várias barreiras para seguirem adiante. Bom, o roteiro foi bem delicado dessa vez, né, a produção bem detalhista, os atores se entregaram, né, a viagem, a vida das suas personagens e a direção, né, acertou em fazer uma grande carta de amor para o público. E aí, afinal, fica um final aberto, exatamente. É, Lara decide realmente o que fazer da sua vida, o Peter entende, né, e os dois seguem seus caminhos, mas juntos. E a grande pergunta que fica ali no final do filme é, um romance à distância viverá, conseguirá, eles conseguirão manter o relacionamento em universidades diferentes? Bom, o filme termina e, na verdade, ainda não foi confirmada uma continuação. A autora dos livros, ao qual os três filmes foram baseados, diz que não vai haver continuação, mas é lógico que quem manda nisso é o sucesso. Só o sucesso dirá se haverá uma continuação ou não. Para quem não viu os outros dois filmes, veja, é divertido, é uma coisa leve, é despretensiosa, que a gente quer acompanhar, a gente acompanha e quer ver como tudo aquilo vai dar. São dois filmes agradáveis, que dá para assistir, que estão na Netflix, né, e vale a pena dar ali uma olhada na vida da Lara Jean e do Peter. E quem sabe haverá um quarto filme, porque todo aquele final, afinal, né, que de repente foi lá, os dois foram embora, caramba, no seu canto. E aí, o que acontecerá depois? Essa é a grande questão que também ficou no ar e, com certeza, os fãs do filme vão pedir essa história. O que aconteceu depois que cada um foi para a sua universidade? É isso aí. Curtam para todos os garotos que eu amei, agora e para sempre, a última parte, e vejam os outros dois para quem não viu. É isso aí, gente. Estamos aqui no Falaterráqueos, deixe seu like, deixe seu comentário, né, e se inscreva no canal e voltamos a qualquer momento com mais Falaterráqueos.